O que é a educação dos adolescentes? Queridos amigos e irmãos, neste programa, iluminados também por um discurso que o Papa, no meiado de junho, fez em Roma a respeito da educação dos adolescentes, nós vamos tratar exatamente esta questão dos adolescentes e de como educá-los. A adolescência é uma fase de passagem na vida, não apenas dos filhos, mas de toda a família. É a família inteira que está em fase de passagem. Os pais sabem disso e vivem isso. E como tal, na sua globalidade, nós temos que enfrentá-la. A adolescência é uma fase ponte. E por este motivo, os adolescentes não se encontram nem aqui, nem lá. Estão no caminho, em trânsito. Não são crianças e não querem ser tratados como tais. E também não são adultos, mas querem ser tratados como tais. De modo especial, no plano dos privilégios. Vivem exatamente esta tensão, antes de tudo, em si mesmos e depois com quantos os circundam. Procuram sempre o confronto, fazem perguntas, debatem sobre tudo, buscam respostas. Isso é bonito. E às vezes não ouvem as respostas, mas fazem outra pergunta antes que os pais lhes dêem a resposta. Passam através de vários humores, as famílias juntamente com eles. No entanto, sabemos que se trata de um tempo precioso na vida dos filhos. Uma fase difícil, sim. Um tempo de mudança e de instabilidade, sim. Uma fase que apresenta grandes riscos, sem dúvida. Mas acima de tudo, diz o Papa, é um tempo de crescimento para eles e para a família inteira. A adolescência não é uma patologia e não podemos enfrentá-la como se assim fosse. Um filho que vive a sua adolescência, por mais difícil que possa ser para os pais, é um filho com futuro e esperança. É motivo de preocupação, a tendência atual, diz o Papa, a medicar precocemente os nossos adolescentes. Parece que tudo se resolve com medicamentos ou controlando tudo com o slogan, aproveitar o máximo tempo. E assim resulta que a agenda dos jovens, dos adolescentes, é pior que a de um alto dirigente. Este coitado de adolescência tem que fazer tudo. O Papa diz que a adolescência não é uma patologia que devemos combater. Faz parte do crescimento normal e natural da vida das nossas crianças. Onde há vida, há movimento. Onde há movimento, há mudança, busca, incerteza, esperança, alegria. E também há angústia e desolação. Enquadremos bem os nossos discernimentos no âmbito de processos vitais previsíveis. Existem limites que precisamos conhecer para nos alarmarmos, para não sermos negligentes e sabermos acompanhar e ajudar a crescer. Não é tudo indiferente, mas nem tudo tem a mesma importância. Portanto, é preciso discernir quais batalhas devem ser travadas ou não. Neste caso, serve muito ouvir casais com experiência, que, embora não tenham uma receita a dar, ajudar-nos-á, com seu testemunho, a conhecer este ou aquele limite ou variedade de comportamento. Nossos jovens procuram ser e querem sentir-se, logicamente, protagonistas. Não gostam de se sentir comandados nem de obedecer a ordens que chegam do mundo adulto. Seguem as regras do jogo dos seus cúmplices. Busquem aquela autonomia cúmplice que os faz sentir como se comandassem sozinhos. Nesta busca de autonomia que o jovem deseja, encontramos uma boa oportunidade, especialmente para as escolas, para as nossas paróquias e comunidades, os movimentos eclesiais. Estimular atividades que os ponham à prova, que os façam sentir protagonistas. Precisam disto. Temos que ajudá-los. Eles procuram, de muitos modos, a vertigem que os façam sentir vivos. Portanto, temos que dar esta oportunidade. Estimulemos tudo o que os ajuda a transformar os seus sonhos em projetos. E que possamos descobrir que todo o potencial que tem é uma ponte, uma passagem para uma vocação no sentido mais amplo e bonito da palavra. Precisamos propor-lhes metas amplas, grandes desafios e ajudá-los a realizá-las, a alcançar as suas metas. Não deixemos eles sozinhos, não. Por conseguinte, temos que desafiá-los mais do que eles nos desafiam. O Papa diz, não deixemos que recebam a vertigem de outros, os quais só põem em risco suas vidas. Dêmo-lhe-la, nós. Mas a vertigem certa, que satisfaça este desejo de se mover, de ir em frente. Há paróquias e comunidades que têm a capacidade de atrair os adolescentes. Aqui eu quero lembrar duas experiências bonitas da nossa diocese. O décimo primeiro campo de verão que realizamos na cidade de Marapanim, no começo de julho, com mais de 1.600 adolescentes, foi algo de fantástico. E a décima primeira caminhada dos jovens que realizamos agora, semana passada, terminou ontem na cidade de Capanema. E tantas outras experiências, fins de semana, retiros, obras de caridade, mutirões, tudo isso faz com que nossos jovens sejam protagonistas. Isto, porém, requer que encontremos educadores capazes de se comprometer no crescimento dos jovens. Requer educadores estimulados pelo amor e pela paixão, de fazer crescer neles a vida do Espírito de Jesus, de fazer ver que ser cristão exige coragem e é algo bom. Para educar os adolescentes de hoje, não podemos continuar a utilizar os modelos de instrução meramente escolar, só de ideias. Chega! É preciso seguir o ritmo de seu crescimento. É importante ajudá-los a adquirir, primeiro, autoestima. Acreditar que realmente podem ter bom êxito naquilo que se propõe. Em movimento, diz o Papa, sempre. Este processo exige que ensinemos os nossos jovens a integrar tudo o que são e o que fazem. Chamamos tudo isso de educação integral. Ou seja, uma educação baseada no inteleto, claro, a mente, nos afetos, o coração e na ação, as mãos. Esta educação oferecerá aos nossos jovens a possibilidade de um crescimento harmonioso a nível não só pessoal, mas ao mesmo tempo social. Por isso é urgente a criação de lugares onde a fragmentação social não seja o esquema dominante. Para tal finalidade, é preciso ensinar a raciocinar sobre o que se sente e se faz. A sentir o que se pensa e se faz. A fazer o que se pensa e se sente. Isto é, integrar as três linguagens. Um dinamismo de capacidade posto ao serviço da pessoa e da sociedade. Isto ajudará a fazer com que os nossos adolescentes e jovens se sintam ativos e protagonistas nos seus processos de crescimento. E os levará também a sentir-se chamados a participar na construção da comunidade. Querem ser protagonistas, diz o Papa. Demos-lhes espaço para que sejam protagonistas, orientando-os e dando-lhes os instrumentos para desenvolver todo este crescimento. A integração harmoniosa dos diversos saberes, da mente, do coração e das mãos, os ajudará a construir a sua personalidade. Muitas vezes pensamos que a educação seja comunicar conhecimentos e, ao longo do caminho, deixamos os analfabetos emotivos e jovens com muitos projetos irrealizados, porque não encontraram quem lhes ensinasse a fazer. Concentramos a educação no cérebro, descuidando o coração e as mãos. E esta é também uma forma de fragmentação social. Nós precisamos integrar estas dimensões. Isso deve começar nas nossas comunidades, no nosso trabalho, na formação que nós realizamos no meio dos nossos jovens. Estimulados e encorajados pelo Papa, temos a certeza que este trabalho irá dar muitos frutos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto